A Comissão Especial da Câmara que analisa o orçamento se reuniu no dia 22 de junho e emitiu o parecer favorável ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2023. A proposta tem de ser votada até 30 de junho em plenário. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, comentou a avaliação dos parlamentares ao projeto. Não houve emenda dos vereadores ao projeto de lei e é aprovado por unanimidade o relatório, que agora vai ser publicado no Diário Oficial. E com certeza na semana que vem o projeto vai a plenário para ser votado por todos os vereadores da Câmara Municipal. E com certeza, como não houve divergência, com certeza o projeto será aprovado e o prefeito irá sancionar. E posteriormente nós vamos receber o orçamento. E o orçamento que chegará no dia 30 de setembro na Câmara Municipal vai ser baseado em cima da LDO. A reunião da comissão especial aconteceu após a apresentação das audiências públicas das Secretarias de Educação, Saúde, Fazenda e Governo e também da Câmara Municipal na primeira quinzena de junho. Oportunidade em que foram demonstrados aos vereadores os planos e metas para o orçamento de 2023. Música Música